A gente está querendo a reabertura da ilha porque não conseguimos mais nos manter. Não só nós, como toda a população que sobrevive exclusivamente do turismo. 95% da ilha depende do turismo, é toda uma cadeia. Então não são só as pousadas que precisam reabrir, os restaurantes precisam, os guias turísticos precisam, toda uma comunidade. Precisamos que a ilha reabra, reabra Noronha, Noronha para todos. Casença, a ilha, reclareceu, renasceu. Governador, tenha sensibilidade a todo o prefeito da sociedade noronhense. Converse das empresas da ilha, formais e uniformais, que estão a verão da falência. Nós queremos abrir Noronha pela igualdade. Governador, Noronha, Governador, Noronha!